Ei, alguém vai aprender a te respeitar, alguém vai aprender a te valorizar e você vai ter o que é seu por direito. Tem algo que Deus tá reservando pra ti, tu crê? Tem algo que Deus tá reservando pra sua história, pra tua, a tua história, você que me assiste aí. Deus tá dizendo, olha, eu tô reservando algo pra você, algo que ninguém sabe. Algo que ninguém não imaginou. Prepare. Deus tá dizendo, eu vou abrir muitas portas. Essa revelação aqui é nova. Deus tá dizendo, eu vou abrir muitas portas pra te dar prosperidade. Porque Deus tá dizendo que viu quando alguém te humilhou, disse assim que não precisava de ti. Deus, ele viu quando alguém se levantou e disse que você não era nada. Aí o Senhor tá dizendo assim, olha, eu vou abrir porta onde não existe. Vou mostrar que eu sei fazer. Prepara. Deus tá dizendo assim, muitas portas vão se abrir e essas portas vão alegrar o teu coração. Levanta a tua cabeça. Porque o Senhor tá dizendo pra você. Eu vou fazer algo novo na sua vida. Chega de você tá sofrendo por alguém que não te valoriza. Chega de você tá sofrendo por alguém que não lhe deu valor devido. Deus vai mudar esse quadro e você vai se alegrar. Você vai ser feliz. Chega de você. Chega de você. Chega de você.